Por que que todo amor é sempre igual? Um lado tá carente, um fica diferente A gente fica só, pensando em ficar só Completamente sobrenatural A mente cria coisas, ciúmes sem sentido E o que é pior, a gente fica só Quando penso que está tudo bem Você vem arrumar algo só pra discutir Quem tá certo ou errado, a culpa é de quem? Somos nós, inexplicavelmente complicando tudo Aí vem a dor, a dor do amor Nessa hora a gente pensa em desistir de tudo A gente fica mudo A gente fica só Pensando em ficar só Nessa hora a gente pensa E joga tudo fora A gente vai embora A gente fica só Pensando em ficar só Por que que todo amor é sempre igual? Um lado tá carente, um fica diferente Ou fica diferente A gente fica só Pensando em ficar só Completamente sobrenatural Completamente sobrenatural A mente cria coisas, ciúmes sem sentido E o que é pior, a gente fica só Quando penso que tá tudo bem Quando penso que tá tudo bem Você vem e arruma algo só pra discutir Quem tá certo ou errado, a culpa é de quem? Somos nós, inexplicavelmente complicando tudo Aí vem a dor, a dor do amor Nessa hora a gente pensa em desistir de tudo A gente fica mudo A gente fica só Pensando em ficar só Nessa hora a gente pensa E joga tudo fora A gente vai embora A gente fica só Pensando em ficar só Por que que todo amor é sempre igual? Porque que todo amor é sempre igual? Você lembra-se mais Identizar a vida Obrigado.